Vai ser os outros que vão acreditar, tá? Então vamos sair da zona do conforto, vamos lutar, então cheiremos da zona do conforto, lutemos. É, porque na zona do conforto vai tudo bem, vai tudo bem. E depois da história da rana, a rana permane ali dentro de uma pêntula típida, ele não percebe que a água está escaldando, 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 e ele morre. É a psicologia, a questão não é a Simona que está falando. Então, como eu conheci a história da rana, ela fica na água, a água está morna, ela não percebe que a água está morna, esquenta, 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 e o que acontece? Ela morre, ela não percebeu, porque a zona do conforto quer dizer isso. As pessoas não percebem que está em um pantomá, onde tudo parece que está bem, e na verdade não está. Então, na zona do conforto, parece que tudo está bem, mas não está. Então, por isso, motiva-se 30 dias para crescer, pela autora Simone de Vincola.